Vamos ao capítulo completo e narrado de One Piece 1117, após a vinheta? Olá pessoal, bem vindos ao canal Sonde Aqui na Voz, e antes do conteúdo desse vídeo Não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim vocês não perdem nenhum vídeo novo por aqui, beleza? E sem mais enrolação, vamos ao vídeo, a meta 1800 likes, beleza? E bora pro vídeo, esse capítulo tem 17 páginas, o capítulo 1117 de One Piece tem na página de capa Peregrinação substituta da colheita dourada da criança Oni Yamato Volume 7, percorrendo o mundo, de Yakuza com código moral Na história de capa, vemos Yamato, que está abraçando Nekoma Mushi E vemos Hyogoro, que está ali também Página 2 Nota inicial do capítulo 1117 Os refiões queimam em ambição Caixa de apresentação Ilha dos Piratas, Hashno Sul Um pirata da ilha fala Isso significa que há tesouros adormecidos no fundo do mar em todo o mundo? Outro pirata diz Idiota! Isso não significa que o mundo todo seja uma cidade de ouro? Outro pirata diz São 200 metros abaixo d'água Como vocês planejam mergulhar tão fundo assim? Você só vai virar comida para os monstros marinhos, idiota! Outro pirata diz Bem, parece que existem navios deste mundo que podem mergulhar Outro pirata diz E você tem recursos financeiros para comprá-los? Outro pirata diz Acho que seria mais rápido se você fizesse amizade com as sereias Outro pirata diz É, eu gostaria de conhecê-las Quadro de apresentação Grand Line Vemos Moonbrain Cricket E a aliança Saroyama Cricket diz Em um passado distante que ultrapassa Norland Irmão Saroyama diz Essa é uma história incrível, Ginchu Cricket diz Devemos mergulhar novamente O romance ainda existe Irmão Saroyama diz Uou! Página 3 Caixa de apresentação Hospital Geral GS da Marinha Vemos o pessoal da SWORD Que acabou de lutar em Ash no Sul Eles estão se recuperando Hibali diz Kobi sem pai Heumepo diz Então isso significa que é o One Piece? Hibali diz Isso certamente causará um forte estímulo Kobi fala Acho que vou desmaiar Preciso organizar as minhas anotações mais tarde Meus pensamentos não conseguem acompanhar tudo isso Cojaco diz A recuperação do capitão está progredindo bem Ele quer ficar sozinho Kobi diz Isso não vai levar uma conclusão séria, Prince? Prince Gus fala Vai sim Uma resposta inconcebível pode surgir disso aí Cojaco diz É a nossa vez agora, certo? Nota do tradutor O capitão a quem eles se referem É o X-Drake O capitão da SWORD Página 4 Vemos X-Drake Ainda em uma cama de hospital Com um olhar bem vago Caixa de apresentação Novo mundo Então vemos Smoker Que está em sua bicicleta Bilower Pelo mar Andando por aí Smoker São apenas fragmentos e pedaços Mas eu falar mais Vai soar apenas como especulações Uma multidão de pessoas que o assistem em algumas cidades dizem Continuos mais O que o Roger deixou para trás então? Página 5 Caixa de apresentação Egghead Voltando para Egghead Vemos a Nami Ela diz Olhem A barreira foi levantada Usopp diz O que foi aquele barulho forte agora? Isso me assustou muito Chopper diz As nuvens pararam de se estender Usopp fala Ela se estendeu o suficiente Certamente podemos alcançar o mar agora Lilith diz Mas há muitos navios reunidos em nosso local de pouso Brook fala Os barris de cola estão preparados Podemos decorar a qualquer momento Nami diz Ok Jinbei Onde você está? Vemos Jinbei e Zoro correndo Jinbei diz Estamos quase lá Mas agora Página 6 Jinbei continua Estamos perseguindo um monstro misterioso Vemos que ele está correndo atrás de Vênus Juro Nami diz O que? Por que vocês estão fazendo desvios? Apresse-se e venham para cá já Jinbei diz Não há um desvio O monstro que está Estamos perseguindo Está indo na sua direção Tome cuidado Nami Nami diz O que? Vênus Juro se prepara para cortar o tal de Sunny Jinbei diz A julgar pela presença dele Ele não é comum Chopper Usopp Lilith diz Ah É um dos Gorosei O que? Os olhos dos três saem dos rostos deles chocados Página 7 Então em um golpe conjunto Jinbei coloca Juro nos ombros E usa uma nova técnica chamada Jutsu Homem Peixe Ombro Giratório Zoro usa um novo golpe chamado Estilo de Duas Espadas Sukavati Briss Parade Hashomonon Vemos um maravilhoso crash Com muitos raios negros entre Zoro e Vênus Juro Página 8 Zoro e Vênus Juro continuam seu crash Nota Tanto Zoro quanto Janseri Cerram os dentes nesse crash Zoro e nos Juro dizem juntos O que? KITETSU? O choque resulta Numa joga dos dois para trás Jinbei pega Zoro Jinbei diz Ei, espere Zoro Nami diz Zoro? Zoro diz Zarpem Vamos pular a bordo mais tarde Vão agora Página 9 Vemos o barco de Elbath E alguns barcos o cercando Bone então diz Chapéu de palha Onde você está? Depressa Nós não podemos aguentar por muito tempo Um vice-almirante Hound diz É apenas um navio miserável O que tem de lendário nisso? Afudem o velho navio de Elbath Vemos Sandy e Atlas Sandy diz A transmissão não consegue passar Luffy Luffy que voltou a sua forma normal diz Estamos quase lá Zarpem Sandy diz Por que você está gritando? Atlas diz Ah, graças a Deus Nas páginas 10 e 11 Vemos uma intensa batalha Entre marinheiros e os gigantes Vemos os gigantes Prog diz Oi, Mokashi Kashi diz São os chefes Dory diz Zarpem logo Gigantes diz Pode deixar, chefe Estamos zarpanos Virem o navio Os marinheiros dizem Não os deixem escapar De jeito nenhum O vice-almirante guilhotino diz Não fraquejem Eles são apenas uma tripulação Pirata fóssil De um século atrás Marinheiros gritam Ah, os gigantes dizem Derrubem-nos pessoal Marinheiros dizem É impossível Abandonem seus poços E reúnam todos os navios de guerra Aumentem seus reforços A vice-almirante Bluegrass diz Vocês são patéticos Cada um de vocês está levando a justiça nas mangas Não estão? Não se tornem turbas Vocês todos são protagonistas aqui Bluegrass usa um dos monstros marinhos Que ela está montando Para soltar um laser no caso Do navio de eu Os marinheiros dizem É a vice-almirante Bluegrass Kashi diz Uh, um buraco no navio Vice-almirante Doll Diz Eu vou fazer um buraco em você também Explose your rock'n'roll Nesse golpe nomeado de Doll Ela dá um soco de haki do armamento na cara de Kashi Kashi cai gritando Página 13 Marinheiros impressionados dizem Uh, esse é o mirante Doll Estamos sentindo a adrenalina desta luta armada Avancem E daí que eles são gigantes Vemos novamente Luffy Que diz Hã? O javali parou de nos seguir De repente Doll Diz Bem Isso é um alívio Vamos apenas pular no navio logo depois Luffy diz Para onde ele foi? Brog Diz Ah Sim Estamos arpando Página 14 A cena muda Vemos todos os Gorcei Menos Vênus Jú Claro Eles estão cercando o robô ancestral Verabank Continua sua mensagem Ele diz E uma última coisa Eu tenho uma mensagem Mars diz Ei, aquilo é Página 15 Warcury diz Sim É o gigante de ferro que atacou Mary Joyce 200 anos atrás Não há como se confundir Vegapunk continua Para todos aqueles que tem o D nos seus nomes Warcury diz Seu desgraçado Seu desgraçado Nessa mensagem Vemos vários pessoas Com nome dele Vemos Dragon Que diz Nada Como sempre Sabo que diz Ace Luffy Kobe Que diz Luffy Luffy San Fez seu almirante de garpe Barba Negra diz Hum Beppo diz Capitão Vegapunk Então continua Entre cada um de vocês Estão Página 16 Vegapunk Vai dizer algo Mo Só que aí começa Tss Tss Warcury dá uma cabeçada no robô ancestral e diz Isso já foi o bastante Vegapunk Os marinhos dizem Uau O que aconteceu Vemos o robô voando com a cabeçada que levou e caindo de costas no chão Página final 17 A transmissão falha Zzz Os cidadãos dizem Não Foi cortada a transmissão Vemos Vivi e Morgans Vivi diz O que ele estava prestes a dizer Morgans diz D Foi cortado o sinal A interferência O que será Então vemos Yorke Que cai de joelhos e diz Ah Finalmente parou Nota final do capítulo As palavras reverberam no vazio Fim do capítulo Não teremos pausa na próxima semana Ou seja Teremos One Piece 1118 na próxima semana É isso pessoal Esse foi o capítulo completo e narrado de One Piece 1117 Se você gostou do vídeo Não se esquece E deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Isso ajuda demais O conteúdo aqui do canal Até a próxima Valeu Tchau Tchau